E você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito safadeza Você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito Eu te peço um beijo, você vira o rosto, peça o braço, você me torna Fica com as coisas e vira de larga, quer de novo Eu sei que você quer, você sabe que eu quero também Facilita, vou lá fora, minha santinha Venha, eu sou paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito safadeza Você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito safadeza Você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito Você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito Toma um momento Chega, me faz, me paraíba Fala, me faz, me faz Língua, me faz Língua, me faz Língua, me faz